Então a vacinação contra a Covid e o repórter João Tiago foi contar, foi lá e vai contar pra gente os detalhes do que aconteceu. No sábado logo cedo teve confusão na segunda dose no espaço cultural. O Ellington tentou cadastrar a mãe dele, a Zenaide, que tem 75 anos, no site da vacinação da prefeitura, mas não conseguiu. Quando a gente coloca os dados todos, né, no caso da minha mãe aqui eu coloquei, até pelo CPF dela já foi diretamente abrindo já o aplicativo. Aí tem aqui um, quando abre essa tela aqui, escolha uma data disponível. Aí você vai botar o bairro, aí não existe oferta de vacinas no momento para sua faixa etária ou grupo. Peraí, qual é a idade da sua mãe? 75 anos. 75 anos a gente já tá vacinando 60 a mais. Ela já tá na segunda dose. Na segunda dose, exatamente. Aí aqui no dia da primeira vacina eles já dão a data da segunda dose. No caso são 28 dias posteriores ao 12 de março. O Andrei passou pela mesma situação com a tia. No aplicativo agora não consegue fazer nada em relação ao agendamento. Eu vou mostrar. Tá aqui o nome da minha tia, ó, Sebastiana Áurea. Agendar a vacina. E aí, ó, não aparece local de vacina. Aí eu coloco o bairro, vou colocar lá perto de casa onde eu moro. Bancários. Ó, não aparece nada. A longa fila se esticava pelo espaço cultural e no local de vacinação muita confusão. Tava uma fila de gente aqui, ela foi dali e entrou. Aí deixou os pessoal aqui tudo entrar, ele tá lá embaixo de nada. Ele ficou lá embaixo de nada. Entendeu? Todo mundo que tá aqui, foi que tava lá embaixo de nada. O público tentou invadir o recinto onde a vacinação tava efetivamente acontecendo. Muita gente tava indo pros locais de vacinação sem estar dentro do prazo pra segunda dose. São pessoas que tão vindo se vacinar fora do prazo de 28 dias. Eu acho que eles tão com medo de ficar sem vacina. E tem pessoas na fila, quando a gente faz a triagem, que tem 14 dias de vacinado, 15 dias de vacinado. E a gente pede pra você vir tomar a segunda dose nos seus 28 dias. Não vai faltar vacina pra ninguém. A soroconversão de imunização é muito melhor pra você. A gente vai tá evitando aí, inclusive, internações hospitalares com isso. Então é isso que a gente pede. Em outros locais da cidade, a vacinação demorou também. No drive-thru da Igreja Universal do Reino de Deus, na Epitácio Pessoa, os idosos estavam esperando até três horas para serem vacinados dentro dos carros. Olha as informações que estão nas redes sociais da Prefeitura. A gente tá toda hora aberto. Nos pontos de vacinação sempre tem uma direção, sempre tem uma referência de imunização que pode tá te orientando pra que não crie esse tumulto, essa preocupação. E a gente tá aqui, a Prefeitura tá exclusivamente pra tá ajudando a todo mundo. Olha, o professor de Química Vinícius Lins, de 36 anos, morreu nesse domingo vítima da...